Conhecer a produção de flores realizada por alguns produtores de passo fundo foi o que levou alunos e professores da Escola Estadual de Veiga Cabral, de Carazinho, e representantes da 39ª Coordenadoria Regional da Educação a uma visita técnica. Veja como foi. Rosas, suculentas, gerânios e diversas outras espécies de flores fizeram parte do dia de um grupo da Escola Estadual Veiga Cabral, distrito de Pinheiro Marcado, de Carazinho, e também de representantes da 39ª Coordenadoria Regional da Educação. Eles estiveram em passo fundo conhecendo de perto o processo de produção de flores. A primeira visita foi na produtora de rosas, Neuci Piola, na comunidade São Roque. Depois, o grupo foi até a sede Independência, para conferir a produção da jovem Joiceline Estrapasson e sua família. E, para finalizar, a produtora de flores da Paikere Flores, localizada na Estrada do Trigo, Eunice Ilha, recebeu o grupo. A diretora, que acompanhou o grupo e esteve atenta a todos os detalhes, fala sobre o objetivo da visita. Essa visita foi planejada a fim de nós adquirirmos conhecimento a respeito do plantio e o cultivo de suculentas e de demais flores. Pois estamos participando do projeto Tec Campo Estil, que é um projeto que o governo do estado está desenvolvendo, oferecendo, ofertando as escolas do campo. Como os nossos alunos e a equipe diretiva da escola se interessaram em participar, estamos buscando conhecimento para podermos implementar na pequena estufa que temos na escola. Foi um passeio excelente que fizemos em relação ao aprendizado que adquirimos, em relação ao plantio e o cultivo de suculentas e de demais flores. E também podemos visualizar, aprender a respeito das cisternas que são construídas nas propriedades, que também é uma parte do projeto que a gente irá desenvolver na escola. A viagem de estudos foi organizada em conjunto pelos extensionistas da Emater Ascar de Carazinho e de Passo Fundo. Tem uns dois meses que a gente está indo nessa escola, fazendo um trabalho de plantio de gladiolos, que é uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. E a gente começou a conversar com a direção da escola e aí veio essa demanda, veio um projeto para a escola e a diretora solicitou um apoio técnico da nossa equipe, lá do escritório municipal da Emater de Carazinho, para acompanhar esse projeto, dando essa assistência técnica para a elaboração de uma estufa e juntamente com a estufa a captação de água da chuva também para fazer a irrigação. E aí a gente contatou com os colegas aqui de Passo Fundo para fazer essa troca de experiências com algumas propriedades que já desenvolvem essa atividade. E aí a gente veio fazer essa visita hoje aqui para conhecer o trabalho deles, trocar experiência. Uma oportunidade muito rica para a gente trabalhar com os alunos, principalmente do campo, que precisam de uma atividade econômica, mais adiante, uma diversificação de atividades. Então uma atividade assim não requer uma grande área, são pequenos espaços e que tem uma grande produtividade aliada a uma renda interessante, que eu acho que pode no futuro conseguir segurar esse jovem lá no campo. Olhos atentos, registros e descobertas fizeram parte do dia dos alunos. Eu gostei bastante da visita, tem várias flores muito bonitas, as irrigações são muito interessantes, deu para a gente aprender bastante hoje. Acho que vai dar para aplicar na escola? Sim, para o projeto que a gente está fazendo, sim. Marlovi, tem alguma coisa que tu não conhecia? A suculenta eu não sabia que tinha que regar de noite. Eu sempre colocava de dia, daí eu acho que por isso que dava errado. Eu só descobri um nome de umas flores, de umas flores mais diferentes do que eu conhecia assim. E estão com vontade de fazer esse projeto lá? Sim. É, tu acha que vai dar para implantar alguma coisa parecida com isso por lá? Na parte da irrigação. Da irrigação? Como já dizia a Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Com certeza, esse grupo levou muito mais do que informações sobre produção de flores. Olha, eu fico muito feliz de ver quando essa gurizada se interessa por uma coisa assim. Porque é uma cultura que te dá muito prazer. E além do prazer, principalmente o pessoal que mora no campo, ter uma oportunidade de produzir uma coisa bonita e rentável. E é um incentivo também para que eles continuem no campo. Eu me realizo plenamente, sabe? É uma troca de energia. Então, às vezes, pergunto, mas tu está com 72 anos, vai parar? Eu não vou parar, porque se eu parar eu morro. Então, eu sempre digo, como eu falei antes, eu não vendo só flores, eu vendo emoções. E isso me deixa muito bem, me dá uma satisfação muito boa.